Voltamos e você que está aí do outro lado, presta atenção nesse recado da Unip. Subir na vida não é fácil, mas quando você escolhe o caminho certo é possível superar todos os obstáculos. E na Unip você pode. Na Unip você faz a sua graduação num grupo educacional presente em diversas cidades do Brasil. Estuda com professores qualificados numa estrutura completa e pagando mensalidades a partir de 139 reais. Isso mesmo que você ouviu mensalidades a partir de 139 reais. É a melhor relação custo-benefício do mercado. As inscrições para o vestibular da Unip são gratuitas e podem ser feitas através do site www.aquivocepode.com.br Se quiser mais informações ligue agora mesmo para 0800 725 0045 e tire todas as suas dúvidas. E sabe o melhor de tudo? Na Unip você sabe exatamente quanto vai pagar por todo o seu curso e termina a sua graduação sem dívidas e preocupações. Pronto para enfrentar todos os desafios do mercado de trabalho. O que você está esperando? Não perca essa oportunidade de mudar de vida. Inscreva-se agora mesmo. Venha para a Unip. Aqui você pode. Amaral, é com você. Obrigado, Marcia Lasmar. São 11 horas e 17 minutos. Ainda nesta edição, o programa da comunidade vai trazer destaque direto de Parintins. Você vai acompanhar a prisão de um homem suspeito de homicídio. Ele foi preso 24 horas depois e a polícia acredita que este foi o primeiro caso de assassinato registrado na ilha este ano. Essas aqui são as imagens que daqui a pouco nós vamos trazer em detalhes para você direto de Parintins do trabalho rápido que fez a polícia na prisão de mais um homicida na ilha. O programa da comunidade traz ainda um alerta sobre o número de assaltos no centro de Manaus, que tem assustado bastante quem vai às compras e também quem trabalha na área central de Manaus. Foram pelo menos dois neste fim de semana e toda a população, na verdade, fica bastante assustada quando isso acontece. Por isso é necessário intensificar o policiamento e o Agora vai falar sobre isso em detalhes também nesta edição. Você que nos acompanha do outro lado, obrigado pela audiência. Neste bloco o assunto é saúde. O programa da comunidade está recebendo nos estúdios o secretário de Saúde do Estado, Pedro Elias, a quem a gente agradece muito ter atendido o nosso convite para falar sobre tema tão importante para a sociedade. Bom dia, secretário. Bom dia, Amaral. Bom dia aos seus telespectadores e bom dia aos trabalhadores e trabalhadoras da saúde do Amazonas. Mais uma vez, eu agradeço a sua presença aqui em um momento tão oportuno em que a gente ouve tanto falar e criticar também da saúde pública do Amazonas para trazer informações que são relevantes e que podem esclarecer muito a sociedade. Por isso, mais uma vez, agradeço a sua presença, o senhor ter aberto esse espaço na sua agenda que a gente entende ser tão complicada para atender o nosso convite e também ao mesmo tempo levar esses esclarecimentos ao cidadão. Secretário, eu gostaria de começar falando sobre estruturações. Eu imagino que este é um ano de estruturações na saúde e que o senhor e a sua equipe têm preparado algumas medidas estruturantes em unidades aqui da capital e imagino também no interior do Estado. Como vai funcionar esse programa de estruturações dentro da saúde? O processo começa pela reestruturação da própria secretaria. A secretaria tem um modelo de gestão, digamos assim, que tem mais de 25 anos. Nunca sofreu nenhuma mudança importante do ponto de vista da estrutura organizacional. Nós vamos apresentar ao senhor governador, muito em breve, a nossa proposta para essa reestruturação, de modo que o governador, em aprovando, possa encaminhar para a Assembleia Legislativa, logo após o recesso, para que possamos ter uma secretaria mais eficiente, mais produtiva, mais ágil e mais econômica até. Os processos internos envolvem, sobretudo, um trabalho que já iniciamos, desde que assumimos, há seis meses, a revisão completa de todos os contratos que a secretaria celebra com seus fornecedores, tanto através da sede como através das suas unidades gestoras hoje na rede. A nossa esperança é que isso traga uma economia importante também para que possamos reinvesti-la na própria saúde, digamos assim. Para você ter uma ideia, nós fomos, numa das pontas desse trabalho que fizemos, nós tivemos já uma economia na nossa folha, na nossa folha propriamente dita, da saúde de mais de 30 milhões de reais, ano. Então, nessa linha de pensamento é que a gente está programando trabalhar e vai realmente desencadear um processo de reestruturação completa da rede. Para o interior, o trabalho mais importante que nós estamos empreendendo visa, sobretudo, o fortalecimento das nossas regiões de saúde. Essa divisão geopolítica já existe há algum tempo. Você sabe que nós temos nove regiões de saúde no Estado, incluindo Manaus e o seu entorno. Se nós não tivermos essas regiões fortalecidas, de fato, pelo menos até a média complexidade, vamos continuar tendo esse fluxo intenso de pacientes que já têm o seu próprio fluxo, digamos assim, aqui na capital. E é muito comum a gente observar pacientes da região do Alto Solimões, por exemplo, que procuram atendimento de saúde direto em Manaus, ou para si, ou para seus familiares, sem passar para o Tabatinga. Que tem um hospital de base que é bem estruturado. Muito bom. Tabatinga tem um hospital de guarnição, numa parceria nossa com o Exército Brasileiro, que designa para profissionais de saúde, tanto médico como enfermeiro, etc. E nós temos agora em Tabatinga, além da rede municipal de atenção básica, que está muito bem estruturada, aliás, nós temos também uma UPA, uma unidade de bom atendimento, que também funciona como maternidade. Para você ter uma ideia, citando especificamente esse caso, no ano passado, em 2015, quando a UPA começou a funcionar, ela absorveu 85% da demanda de atendimento ginecobestétrico do hospital de guarnição. Então, modelos como esse é que a gente quer replicar para as outras oito regiões de saúde. Interessante. Eu gostaria de falar também sobre a reestruturação da Fundação Secon. Esse foi um ponto que o próprio governador tratou com a gente aqui em entrevista. E eu gostaria de saber como é que está o andamento dessa reestruturação e por quais pontos ela passa. Muito bem. A Fundação Secon sempre foi assunto na saúde do Estado por conta de situações que envolvem o atendimento a pacientes, sobretudo. O câncer é uma doença tempo dependente, não é, Amaral? As pessoas precisam ter resposta para as suas demandas nessa área. E nós entendemos bem isso. Todas as tentativas que foram feitas em relação à Fundação Secon e de pessoas muito bem intencionadas, inclusive, nessa linha de pensamento, não chegaram a contente por conta de problemas estruturais, problemas orçamentários, etc., dentre outros. Nós pretendemos ali agora com a nova direção, que tomou posse semana passada, trabalhar algumas linhas do ponto de vista de gestão que possam melhorar isso. O primeiro ponto a ser enfrentado na Fundação Secon é de respeito ao abastecimento, especialmente de quimioterápicos. Eu vou lhe adiantar aqui que, dia 29, vamos ter uma reunião em Belém do secretário de Saúde da Amazônia Legal e um ponto que já discuti com os colegas da região, diz respeito exatamente à aquisição de quimioterápicos para nossas unidades de oncologia da região. Eu espero que isso possa prosperar. É uma das ações, tão somente. Obviamente que os pacientes não vão esperar até que isso se resolva lá adiante para ter os seus problemas resolvidos. Isso é coisa mais para médio e longo prazo. De imediato, com esta ação do senhor governador de destacar 10 milhões de reais do orçamento do Estado emergencialmente para a Fundação Secon, visa especialmente a aquisição de quimioterápicos. Eu queria, então, dizer à população que tenha, então, somente um pouquinho mais de paciência, esse trabalho está concluído já. Nós já temos um relatório da comissão que estava na Fundação Secon trabalhando esse tema e já estamos iniciando o processo de aquisição emergencial de quimioterápicos. O outro ponto importantíssimo na Fundação Secon, e disse ao senhor governador semana passada, é que nós temos que assumir publicamente o compromisso de colocar em funcionamento aquele acelerador linear, que é um aparelho de radioterapia muito mais moderno do que os que existem hoje. Esse equipamento está aqui já há algum tempo, salvo engano, há 12 anos que esse processo se arrasta. Já foi construída a Casa Mata, onde ele ficará alojado. E faltam alguns detalhes que ao longo do tempo nunca evoluíram, do ponto de vista do projeto básico, especialmente. Eu tenho absoluta convicção, Amaraldi, que no máximo até o mês de junho, com a perspectiva de que isso possa acontecer antes, bem antes, nós vamos colocar esse acelerador linear em funcionamento. O que o paciente ganha com isso? O tempo de exposição é muito menor, a eficácia é muito maior, e a nossa fila pode ser atendida de maneira mais rápida. Até porque, depende da instalação desse acelerador, que está aqui já em funcionamento, um outro acelerador linear que o Ministério da Saúde já adquiriu também para a Fundação Secom. Então, a perspectiva nesse aspecto do atendimento, da assistência, propriamente dito, ela avança muito nessa área. Na questão da gestão, especialmente, o governador nos determinou que elaborássemos um estudo para averiguar a possibilidade, temos ali um modelo de gestão chamado OS, que são as Organizações Sociais. Já temos modelos aqui no Hospital Delfina Aziz, que é o Hospital da Zona Norte, temos numa UPA nossa, que é Campos Salles, e temos, inclusive, em Tabatinga, naquela maternidade que eu falei há pouco. Esse modelo, ele visa, sobretudo, agilizar os processos de gestão, especialmente de compra, de aquisição de medicamentos, de produtos para a saúde, de órteses e próteses, etc. Esse estudo será apresentado ao governador em fevereiro, portanto, em menos de um mês, e após a análise do seu governador, é que nós vamos avançar com a comissão de PPPs e OS que o governo do Estado possui. Interessante, porque é um sistema que já funciona em São Paulo, que é muito eficiente, não apenas do ponto de vista da gestão, mas da cobrança do desempenho profissional, daquelas pessoas que estão trabalhando na linha de frente da saúde. Especialmente. Trabalha-se com metas, né? É uma espécie de contrato de contratualização em que o gestor, no caso a OS, é obrigada periodicamente a apresentar relatórios de gestão, se as metas foram atingidas, se não foram. Enfim, deixar claro também a todos e a todas que é um procedimento, digamos assim, que fica sob fiscalização dos órgãos de controle externo absolutamente como modelo atual. Então, o governo não entrega para a OS e deixa de fiscalizar. Cabe a ele, então, somente esse processo de fiscalização que ficaria em cargo da própria Secretaria de Estado da Saúde. Eu já estive várias vezes na Fundação Secund, já fiz inúmeras reportagens. E uma das coisas que me marca toda vez que vou lá é a quantidade de pessoas que vêm de fora. A gente encontra lá pessoas que, infelizmente, passam por uma doença tão terrível como essa, que abala principalmente psicologicamente a pessoa, o paciente, e que vem de muito longe. São pessoas que vêm da região oeste do Pará, que vêm de Santarém, que vêm de Oriximiná, Juruti, Óbidos. Pessoas que vêm aqui de nosso estado vizinho, de Roraima, e que são atendidas. É importante a gente dizer isso, que essas pessoas não voltam. Em nenhum momento o governo do Amazonas, embora essas pessoas sejam de outros estados, fecha as portas para esses pacientes. E é um tratamento bastante complicado. Isso, eu imagino, que sobrecarrega, mas que também é um trabalho de gestão que precisa ser voltado especificamente para esse lado. Exatamente. Você sabe que semana passada eu tive informações, inclusive, de pacientes do Nordeste, agora também procurando a Fundação Secund, pacientes do Piauí, do Ceará, pacientes da Venezuela, acredite, também procurando a nossa Fundação, que já tem uma demanda elevadíssima. Então isso aumenta, mas chega a 30% em alguns meses, essa demanda de pacientes de outros estados. Acrescente-se a isso, Amaral, um outro dado gravíssimo. Com essa crise econômica impactante pela qual estamos passando, mais de 25 mil funcionários do Polo Industrial de Manaus perderam seus empregos. Cada indivíduo desse tem, pelo menos, mais três dependentes na família. De fato. Todos eles tinham plano de saúde e essas pessoas perderam seus planos de saúde. Então nós temos, no mínimo, mais 100 mil usuários no sistema único agora, por conta dessa crise. E todos eles procuram nossas unidades, obviamente. A Fundação Secund é uma delas. É claro que isso vai exigir um trabalho mais a médio e longo prazo, como falei. Nós não vamos, sem dúvida alguma, resolver os problemas todos do Secund em uma semana, em um mês. Mas eu tenho a esperança de que nós, ao longo desse ano, podemos dar um resultado bem mais satisfatório para as pessoas que procurarem pela Fundação Secund para atendimento. Como vai funcionar o reordenamento da rede de atendimento? Eu fico lhe perguntando isso, porque eu acredito que o próprio cidadão tem muita curiosidade a respeito disso. Como é que funciona hoje e como vai passar a funcionar depois? Quem eu devo procurar? Vou primeiro no SPA? Vou logo no 28 de agosto? Eu acho que isso também é importante para o paciente, para o cidadão que procura a rede pública. Sim, eu penso que esse talvez seja do trabalho mais importante que nós temos que executar do ponto de vista da reestruturação da saúde no Amazonas. Primeiro, é preciso dizer à população que fique absolutamente tranquila. Nenhuma porta de atendimento da rede estadual de saúde será fechada para o nosso usuário. O que nós devemos fazer, como você falou, é redirecionar. E eu sempre digo que, no fundo, no fundo, a culpa, se é que ela existe por isso, é nossa de gestores. A população não foi orientada adequadamente, ao longo desses anos, de onde é que ela tem que ir quando tiver determinado agravo de saúde. E a gente sabe que até 60% dos atendimentos que a nossa rede de urgência realiza hoje poderiam ter sido resolvidos lá na atenção básica, ou, no máximo, no serviço de pronto-atendimento. Os nossos pontos-socorros estão sobrecarregados hoje, Amaral, sobretudo por conta disso. Isso é facilmente detectável pelas nossas estatísticas. Há umas duas semanas, num final de semana desse, só para citar um fato a você, eu, pessoalmente, procurei os nossos três maiores pontos-socorros e, falando com os diretores, nós observamos o perfil dos pacientes que estavam ali naquele final de semana. O senhor me permita, rapidamente, interromper, mas eu acredito que essa postura do secretariado é muito importante. De estar ali, de fiscalizar. Embora haja a figura do diretor de unidade, do diretor do pronto-socorro, 28 de agosto, do Francisco Mendes, a presença do secretário fiscalizando, aliás, é uma das atribuições da pasta, fiscalizar, isso acaba ajudando muito o melhor andamento dos serviços. Sem dúvida. Mas, e talvez tenha um outro facilitador nessa história, Amaral. Eu não sei os secretários que me antecederam se tiveram essa vivência. Mas, eu, pessoalmente, na minha 25, 26 anos de profissão como cirurgião, eu conheço a rede toda internamente. Eu já operei em todos os centros cirúrgicos de pronto-socorro que existem na cidade de Manaus. Já operei nos grandes hospitais nossos durante muito tempo, no Hospital Atulio Vargas, no Hospital Adriano Jorge e até no Francisco Mendes, que dirigi, com alguma frequência, realizava ali procedimento cirúrgico. Então, eu conheço isso por dentro, sabe? Eu sei o que é angustiante para o profissional de saúde, nós já passamos por essas situações lá atrás, precisar de determinado insumo e não ter, precisar de determinado fio de sutura e não ter. Eu já vivi isso na minha pele como profissional. Isso, de certa forma, facilita o nosso trabalho. Mas, esse contato permanente com as direções dos hospitais, como você falou, é fundamental. Neste fim de semana, só voltando rapidamente para lhe dar um exemplo bem prático disto, Nós conseguimos redirecionar de maneira ordenada, planejada, com respeito ao paciente e ao seu acompanhante, mais de 120 pacientes, no fim de semana, do pronto-socorro, do SPA e para as unidades de média complexidade, sem causar transtorno nenhum para o paciente. Diminuiu significativamente o fluxo de pacientes naqueles prontos-socorros. O que mostra claramente que se fizermos isso com planejamento, como falei, com calma, com ordenamento, isso pode melhorar bastante. Diminui o custo para o Estado, melhora o atendimento ao paciente e melhora o ordenamento de maneira geral da nossa rede. Muito bem. Estou conversando com o secretário Pedro Elias, da Secretaria de Estado da Saúde. Você que está aí do outro lado, obrigado pela audiência. Secretário, a gente faz uma breve pausa na nossa entrevista. Marcia Lasmar está chegando agora com uma dica especial para você. Daqui a pouco nós vamos conversar mais sobre a ampliação do Francisca Mendes e sobre tantos temas relacionados à saúde que tem, sim, o interesse de toda a sociedade. Obrigado pela sua audiência, Marcinha. É com você. Gente, olha só. Eu sempre estou aqui falando do Imekap Hair, mas hoje eu não vou falar. Hoje eu vou comprovar. Olha só. Estava tendo sério problema de queda de cabelo. Encontrava fios pela casa, no travesseiro. Experimentei vários produtos e nada adiantava. Até que uma amiga me indicou o Imekap Hair e eu resolvi experimentar. Percebi que meu cabelo aumentou o volume, parou de cair, melhorou o brilho e todos os resultados me deixaram muito feliz. Viu? Imekap Hair funciona mesmo. Se seus cabelos estão caindo, quebradiços, fracos e sem vida, comece hoje mesmo a tomar Imekap Hair. Com apenas uma cápsula dessa aqui ao dia de Imekap Hair, seus cabelos vão ficar lindos, brilhosos, fortes e saudáveis. E você vai notar a diferença em pouco tempo. Imekap Hair está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas drogarias Angélica e Farmabem. E você já sabe, hein? Não troque de produto, troque de farmácia. Amaral é pra você. Obrigado, Marcinha. A saúde do Amazonas é destaque no programa da comunidade. Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente continua a entrevista com o secretário Pedro Elias, da Secretaria de Estado da Saúde. Obrigado pela audiência. A gente vai e volta rapidinho. Não saia daí. A saúde do Amazonas é destaque no Brasil. E aí O que é isso? Obrigado.